O que é dislexia, Bia? Dislexia é um transtorno na linguagem, tanto na linguagem falada, como na linguagem escrita. Linguagem falada é quando você troca os fonemas. Por exemplo, eu fazia muito... Vou dar um exemplo aqui que eu lembro bem. Quando eu estava muito cansada, eu trocava cochilo por chiculo. Então eu fazia uma inversão de fonemas. Estou dando um exemplo. Como trocava também cinzeiro com isqueiro. Nunca sabia se era um ou se era outro. Literalmente. Então isso é na linguagem falada. Existe alteração na linguagem escrita. O que acontece? Pode-se reproduzir esses erros na linguagem escrita. E existe também a dificuldade de interpretação do texto. Ler, mas não consegue assimilar. Conectar as estruturas de linguagem. Então vamos lá, Bia. Quem tem dislexia tem as três explicações que você deu agora? Não, não. Você pode ter uma coisa só. Por exemplo, o meu era muito da linguagem falada e da linguagem escrita trocar. Fazer muitos erros de português. Eu me lembro que meu pai é professor de português. E eu fazia a redação e eu sempre tirava nota muito ruim na redação. E era tudo vermelho. Tudo corrigido. Eu tinha uma professora chamada professora Marta de português. Tinha pena dela. Porque assim, depois que eu via... E eu fazia a redação muito feliz. Porque eu achava que estava fazendo uma coisa linda. E aí teve um dia que eu cheguei em casa chorando. Porque eu tinha tirado quase zero de tanto erro de português. E aí minha mãe foi pegar a redação e foi ler. Aí minha mãe olhou e falou, minha filha, a sua ideia é tão bonita. Eu entendi tudo isso que eu quis dizer. A gente vai ter que batalhar agora para não cometer tantos erros. Senão o professor não vai olhar a sua ideia. Vai olhar o seu erro. Você está sendo julgada pelo erro. E aí começou a se fazer lá em casa. Domingo eu tinha que entregar uma redação. Tinha que entregar uma redação. E aí eu fui, de alguma maneira, me corrigindo. Eu acho que meus pais nem sabiam que eu tinha dislexia. Mas eles foram indo pelo lugar certo. Eu percebo que a minha fala é uma fala tranquila. E o que hoje não mais. Mas a minha insegurança era sempre quando alguém me botava para escrever alguma coisa. É interessante porque a área da linguagem, por exemplo, ela pega alguns lados. Ela pega uma parte temporal. Ela pega uma parte parietal. E pega alguma coisa também da parte occipital. Então você pode ter dificuldade de identificar um fonema no outdoor, por exemplo. E fazer uma leitura tosca. Você pode de audição. De você ouve de uma maneira, escreve de outra. E você pode também, na questão de você interpretar errado. Na interpretação. Então é sempre... E agora tem uma coisa interessantíssima. Essas alterações são sempre do lado esquerdo do cérebro. Isso na neuroimagem, a gente tem uma identificação um pouco melhor. É sempre do lado esquerdo. Sempre do lado esquerdo. Nessa área. E é justamente a área que está mais pintadinha mesmo. Sim. É como se fosse um triângulo. Aqui a gente tem que ver muito direitinho. Por isso você tem a área de broca. Você tem a área de verne. Quer dizer, Verni, você tem áreas diversas. E a gente sabe que tem mais coisa ainda para ser identificado. E por isso que quando às vezes tem alguma isquemia, alguma lesão no cérebro, eles se preocupam logo com essas áreas. Tem pessoas, por exemplo, pessoas mais idosas, podem ter uma isquemia cerebral. Elas entendem o que você fala, mas não conseguem escrever. Ou então escrevem, mas não estão conseguindo falar o que elas querem.